Olá, damistas! Bem-vindos à aula de número 15 do nosso curso Primeiros Passos de um Mestre. Nessa aula, nós vamos aprender sobre início trágico. O que é? Aquelas saídas que você acha que são inocentes e você acaba perdendo logo nos primeiros lances. Vocês devem estar estudando bastante finais e meio de jogo, aquelas combinações e tudo mais. Porém, vocês devem olhar e aprender a não perder no início e quem sabe ganhar com esse tipo de abertura. Então vamos a elas. Primeiro, na espanhola, nós temos uma ideia muito simples. Quando você joga C3, B4 e as pretas jogam D6, E5, nesse momento você pensa que quer ocupar a casa forte e você já vai perder uma peça logo de início. Por quê? Porque aqui ele tem uma combinaçãozinha. Quando você joga B4 e C5, ele toma B6 e D4, você toma E3 e aqui sobra uma por duas. E você já perde material logo no início. Então evite ocupar a casa forte quando ele tiver uma estruturinha com ideia para fazer combinação. Entende? Vejamos. Aí você joga para espanhol, ele joga tranquilo e você, ao invés de jogar esse, C3 e F4, que aí seria tudo linha de empate, aí você joga B2 e C3. Ah, estou desenvolvendo, estou tirando uma casa aqui para poder desenvolver com A1 depois, mas é que você já tomou um balão desde o começo. Eu acho que eu já mostrei em outro vídeo essa combinação, mas vale lembrar para você não poder cair nessa combinação. E quem sabe armar também para ganhar de algumas pessoas. Aqui, como vocês já devem saber, entrega uma, com C5, D4, E3 toma C5, entrega E5, F4, G3 toma para E5, F6, B2, A1, C3, C7, B6, A5, C7 e D8 para lá em B2, ganhando material, ganhando jogo. Outra situação também acontece com essa dama do capenga. Você joga E3, F4, B6, C5, joga tudo torto aqui para o canto com G3, H4, A7, B6 e você dá o lance perdido aqui, caindo em uma combinação. Tudo bem que essa estrutura já não é muito boa de se jogar, porém esse lance aqui é massacrado, é fatal. E aí nós vemos com ganho de C5, B4, A3, C7, C7, B6, A7 toma para C5, D2, D2, D6, D2 aliás, E1, C3 e agora o caminho livre ali, F6, G5, H4, F6, G7 para em E1. Veja bem, aí você fala assim, ah, mas no início você só perde se tomar combinação? É, na maioria das vezes sim, mas tem os posicionais também. E esse é o tema de hoje. A aula de hoje é mais sobre a abertura polonesa. Quando você joga pelo centro, e a gente, todo mundo orienta os iniciantes a jogar pelo centro e brigar pelo centro ali, muitas pessoas cometem esse erro, de achar, ah, vou logo para o centro ali, que eu vou dar melhor. E aí as pretas armam aqui a polonesa. Caso você troque aqui, como já foi visto, você vai perder uma peça, que está descuidado esse piano C5. Nesse ponto aqui você vai travar. E aí ele trava. E aqui você tem a resposta de, uma resposta comum de B2, D4, C5 e H2. Eu aconselho vocês a jogar D4, C5. Quando ele toma para B4 e você toma para C5, C6, D4 e 3, C5, ele toma de G5, E3, você toma para o centro, de F2, D4. E agora a sua ideia é jogar H2 para F4 e D2 para E3, formando aquela estrutura forte, o L. Mas, enfim, geralmente vocês jogam esse lance errado, um B2, C3. Aqui a posição, estruturalmente, você já está perdido no terceiro lance, como pode, né? No terceiro lance, ele joga o lance ganhador de H8 e G7 e aqui você está completamente limitado. Tem umas continuações aqui que podem dar uma complicaçãozinha para as pretas ganharem. Porém, você está completamente limitado no seu jogo. Eu vou mostrar algumas sequências só para vocês entenderem as ideias. Quando joga com A1, a ideia sua é travar esse desenvolvimento de A1 aqui e ameaçar a dama. Então você vai jogar D6 e C5. Olha aí, você não pode jogar em B4, pois após a tomada ele está parando de C7 e A1. Vamos ver? C3 e B4, G5 e H4, faz a tomada e C7 para lá em A1. Então nesse ponto aqui você não pode ir em C3 e B4. Você não pode jogar em E5 aqui e fazer a tomada, porque ele está dando uma e tomando duas para trás ali. Aqui você tem esse lance possível, esse lance possível e esse lance. F4, E5, F2, G3 e H2, G3. Só para dar uma olhada, F4, E5 é muito arriscado porque está indo muito para cima do tabuleiro ali e ele vai fazer uma montada logo. Lembrando que não pode aqui devido à tomada vai coroar a dama em A1, você vai defender F2, G3, toma B6, F4, G3 para E5 e agora ele abre uma tomadinha aqui, B6, A5. Arrancando esse cotovelo, a gente chama de cotovelo, quando arranca, vai tomar duas em V, por isso a gente chama de cotovelo. E aí as pretas ganham o material. E aí fica ganho o jogo. Nessa situação aqui, as brancas agora teriam F2, G3 e H2, G3. Jogando H2, G3, as brancas estão querendo chegar em H4 e as pretas vão impedir no G5, H4. Se brancas jogarem em G1, H2, trava logo. Olha, as brancas não tem mais lance. Aqui perde na combinação, jogando D6 assim. Aqui vai perder porque vamos arrancar esse cotovelo aqui, e aí vamos tomar com G5, G1. Então D4 e E5 não pode. E F4, E5 também arranca o cotovelo aqui, tomando de C5 em G1. Então aqui as brancas estão amarradas. Caso jogue em E5, não dá mesmo. E aqui as brancas teriam que defender. E F6, G5, tá tranquilo aqui. As pretas estão melhores. Vai fazer uma toca, e aí monta mesmo. Quando montar, as brancas teoricamente teriam essa ideia. Caso toma de H4 e F2, coroa em H8. Mas as pretas não vão tomar, vão tomar de G7 mesmo. Após as trocas, F8 e F7, tá tudo ganho. Então veja bem, é uma situação completamente complicada. 1 a 1, nós já vimos essas sequências principais. Com C1, a ideia é explorar esse cotovelo de E3. E pra explorar isso, nós vamos tirar essa peça de F4 e colocar uma nossa em C5. Nós vamos trocar de D6 e E5. F4 para em D6. E7 para em C5. E agora, nada impede a gente de entregar a peça de G5 a F4. Arrancando esse cotovelo, parando de C5 e C1. Qual que é o lance? Esse, esse e esse, o nosso lance será de G5 F4. Ganhando. Caso ele faça a troca, que é o único que evita esse G5 F4, vai perder material. Porque após a troca, C5 troca em D4 aqui, ganhando uma peça ali para em F6. Nesse ponto, nós já vimos esse e já vimos esse. C1 e A1. Agora nós temos essa ideia. A ideia das brancas de jogarem com essa é tentar entrar em H4 para explorar a deficiência de F6. Porém, qualquer um desses lances, as pretas vão travar em H4. E vamos com uma continuação um pouco mais complicada, que seria as brancas jogando em H2 e G3. G5 joga para H4. E nesse ponto, as brancas jogam C1 e B2. Aqui as pretas vão jogar D6 e C5, explorando a deficiência de E3. As brancas montam ali C3 e B4. E aqui as pretas têm que tomar um certo cuidado. E aí no momento que joga C7 e B6, caso jogasse C7 e B6, ameaçando a dama de B4 e A5. E4 e A5 ali, as pretas vão fazer aquela combinação que vocês viram no vídeo passado, no vídeo da aula 14. Jogando F6 e G5. Tem que tomar em E5. E7 e F6. D4 e D4 para em B6, arranca aqui o cotovelo do meio aqui e toma em C1. Mas as brancas não vão cair nesse golpe. O problema aqui está com D4. A peça de D4 entrega em E5, onde as pretas vão tomar. E agora sim, as brancas montam em A5. Veja bem que se não fazer a trava em C7, ela está ameaçando tomar três peças. Então, o lance aqui é B8 e C7. E aí ela dá o tempinho de G1 e H2. Veja bem, agora se ela jogar os lances possíveis de E7 e G7, as brancas estão entregando uma. Arrancando a peça de D6 e tomando duas para trás. Parando em C3. Explorando essa deficiência que vai ficar das pretas aqui nessas casas aqui de B6, C5 e C7. Então, isso aqui fica muito ruim para as pretas. O lance correto nessa posição, quando as brancas montam, é jogar F6 e G5. Permitir a prova, porque nós estamos explorando esse cavalo aqui. De G3, F4, E3, F2 e G1. E nós estamos usando as três Marias. Lembra da aula anterior? As três Marias. E aí, quando ele faz a tomada, ele tomando para o centro, nós vamos dar um tempinho com E7 e D6. Por quê? Nós não queremos deixar ele soltar essa estrutura. Nós vamos fazer o possível para travar. E caso ele jogue para frente em E5, nós vamos jogar D6 e C5 aqui, ameaçando entregar uma para tomar duas. Ou caso ele ande com D2, vamos entregar em D4. Em outra situação, nós estamos explorando essa deficiência dele aqui, que agora ele ficou atrasado. O cavalo é muito ruim quando está travado com G3 aqui. E as três Marias aqui vão ter muita força contra essa estrutura. Caso ele fizesse essa tomada de D2 e B4, B6 e A5, e no momento em que ele saísse de B4 para C5, nós faríamos uma troca. Tirando ele da casa forte e mantendo essa estrutura aqui travada. Então aqui as brancas devem perder aqui nessa situação. Então é basicamente isso, pessoal. Na estrutura, vocês também têm que tomar cuidado, porque vocês têm que analisar que após alguns lances, vocês ficam limitados com poucos lances a seguir. Vocês vão ter que jogar aqui atrás, com as peças de C1 aqui. E aí aqui perde. Ou então ficar travado com essa estrutura aqui. E aí vão ficar com debilidade aqui em G1. E aquele cavalo travado por aqui. Então a polonesa, ela é perdida. Eu não vou me estender nas análises aqui, que pode ficar muitos lances minuciosos. E a ideia principal é mostrar como. Como você vai aproveitar. Você vai mostrar. Caso ele desenvolva aqui, por aqui, você vai travar aqui. E tentar travar com as três Marias. E forçar a peça de E3, que ela vira um cotovelo. E nessa estrutura, tá ameaçado dama pra A1, tá ameaçado dama pra C1. Então a polonesa, ela é muito inferior. É perdida para as brancas. Não joguem de brancas e apliquem de pretas. Vão fazendo teste aí. Porque muitas pessoas jogam isso equivocadas. Ela entende. Ah, vou jogar pelo centro. E acabam entrando nessa armadilha aqui em abertura. E é uma abertura, uma armadilha estrutural. E é isso, pessoal. Agora eu vou deixar pra vocês aqui uma ideia, um final. Pra vocês entenderem um tema angular. Um pouco mais, né? É um problema um tanto complexo. Porque vocês têm que entender o tema e dar uns tempinhos de análise ao cálculo. E como eu disse pra vocês, vocês têm que resolver sem tocar as peças. Por isso, esse problema aqui, você não vai fazer nenhuma combinação. Você vai dar tempo com lances. Veja que as pretas estão ganhando uma peça de material. Então, pausem o vídeo e resolvam. Espero que vocês tenham conseguido. Aqui as brancas vão pro enfrentamento das peças. Vai travar as peças de D8 e H8. As pretas têm que andar pra C7 e as brancas vão caminhar pra E7. Caso as pretas tentem vir de C7 para V6, as brancas coroam em F8, marcando no tema angular. As pretas jogam pra A5. As brancas aqui podem vir pra A3. As pretas vêm H8, jogam pra B2, fazendo a ameaça, C7, H6, B2, C3. Aqui jogam em G5, ponta aqui em D2, G5, H4 e D2, C1, fazendo a ameaça do tema angular. Ele vai entregar em A5. Você toma em A5 mesmo. Na hora que ele anda, você pega pro diagonal. Na hora após o sacrifício aqui, é só esticar a dama pra A7. Nesse ponto, se ele entrega de C7 e D6, E7 para em C5. Na hora que ele anda, nós vamos fazer o ganho naquele finalzinho. Dama cercando em C1. Não adianta ele vir pra cá. Nós já vimos esse tema. Então, nessa situação, joga-se H8. E aí as brancas vão fazer as ameaças. Jogar em F8, obrigando ele sair pra cá em F6 ou H6. Nós vamos marcar a peça de C7. Se ele anda pra E5, nós vamos fazer o laço por trás aqui. Ele joga C5 e D3. Ele joga C7 e D6. E nós vamos pra H6. Qualquer uma das duas, o nosso lance é em F8. Ele joga aqui e nós jogamos em F8. Se ele entrega, passamos em B4 e vamos marcar ele em E1. Então, aqui nessa posição, ele joga pra E5 e nós marcamos ele em G7. Então, nesse ponto aqui, ele vai jogar pra G5. E aí vem o nosso tempinho aqui, o esperado de B4. Criando uma ameaça, caso ele jogue, pra F4. Que nós vamos montar em D2 aqui toda vida. E vamos ganhar essa peça voando. Então, no momento que ele joga pra B6, nós vamos jogar, forçando ele pra vir pra H4. E aí nós voltamos em B4 de novo. Veja bem, se ele entrega a peça, nós vamos ameaçar a peça dele por trás aqui de novo. Ou podemos voltar também na B diagonal, das duas formas de dar ganho. Nessa situação aqui, ele não pode andar com a peça. Devido a volta em E1, ele vai jogar em A5. E aí nós voltamos pro termo angular. É o teminha? Importante isso pra você tá memorizado aí. E é um final de análise um pouco mais forte. Você vai refletir sobre esse diagrama e entender esse finalzinho. E é isso, pessoal. Tá gostando do vídeo? Curta, compartilha, comente aqui o que você tá achando, se gostou desse tabuleiro. E se inscreva no canal. Até a próxima.